Tem histórias que a gente ri, mas é de desespero. Sabe as palavras que circulam pela internet e que ganham espaço na metrópolis de hoje, com pessoas que trazem verdades. Você acha que os homens têm medo de você por você ser essa figura? Acham que eu sou? Ui, todas as lágrimas dos caras sacanas vão virar dinheiro agora. Mas tem que ser, eu acho. Transformar o ódio em energia, né? Exato. Foi durante a pandemia que a Marcella e a Piera decidiram montar um podcast que traz um pouco de verdade pra vida das mulheres. Agora, essa história vem antes, né? Vocês já conversavam sobre expectativa e realidade de dates, é isso? Não, a gente sempre conversou assim. A gente era o Webe Friends de pandemia, muitos amigos em comum. Todos, né? É muito bom. Todos. E aí surgiu o podcast que uma seguidora queria muito que eu fizesse um podcast, porque eu contava todos os meus casos ali num divã virtual. E aí chamei a Piera pra gente bater um papo. A seguidora montou o podcast e me entregou. Falei, Piera, vamos? Vamos, vamos. Eu sou da primeira geração do Twitter mesmo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Essa coisa de se expor muito. Porque no Twitter é um divã. Ah, minha vida é um livro aberto. E os caras, eles têm algum problema com isso? Tem. De virar pauta? Tem, né? Tem. O Lambizuacast, basicamente, é uma conversa de vocês, às vezes com convidada. Enfim, o que vocês descobriram ao longo desses dois anos? Eu acho que toda essa expectativa que a gente gera. Ai, tudo vai ser perfeito. E felizes para sempre. E o que acontece depois? O que acontece no meio? Eu acho que a gente mostra isso. que é para você também ser, né? Chegar ali. Eu sempre vejo relacionamento não como um objetivo final, mas a caminhada do objetivo. Rita, me conta. Qual foi o seu pior encontro, assim, do mundo? Assim, da vida toda. Aquele que você, meu, teve que falar... Pior encontro da vida toda? É, sei lá, que o cara tinha bafinho ou que não parava de falar. Ih, eu só não posso falar o nome, cara. Não, fala. E a gente não fala. Porque a gente não tem dinheiro para o processo. É. Vamos viajar? Vamos. Primeira noite. Ai, meu Deus. A decepção. Ai, mas o quê? Ai, o que que aconteceu? Ah. Tietchan, adeus, tchau. Ai, graças a Deus. E vim embora. Meu objeto de estudo é relacionamento humano, assim. E eu gosto muito de ir para campo para estudar isso. Eu, meu irmão, a gente tinha uma brincadeira de war, né? A gente fica marcando as procedências. Ah, sim. Que a gente pergou e tal. Eu fui, quando eu morei em Barcelona, eu fiz isso. E foi muito engraçado. Porque eu peguei pessoas de países que eu nunca imaginei. Tipo, Iraque. Maravilhoso. Eu fiz o Oriente Médio inteiro. Sensacional. E eles são belíssimos. Belíssimos. Eu estou assistindo. Nossa. A Copa? A Copa, gente. Eita. A Arábia Saudita. Oh, meu Deus, gente. Me liga. Não é uma coisa que a gente fala, porque não é um preconceito. Não. A gente viveu essas histórias. A gente sentiu na pele. A gente sentiu. Então a gente quer passar para os outros e falar assim, ó, cuidado, acilada. Então chega na minha DM direto. Olha, eu estou pecando com o Angus Goya. Eu estou pecando com o músico carioca. Aí eu falei assim, é por sua conta e risco. Aí depois chega de um tempão e vocês tinham toda a razão. Você é ciumenta? Demais. Eu sou ciumidérima. Não, e eu acho que quem é ciumenta tem que assumir já desde o começo. Eu sou ciumenta, mas com tudo. Com amigo também? Também. Pedro Vinícius, conhecido pelos seus desenhos ali no Instagram. Em 2018 você começa a desenhar, mas é durante a pandemia que você coloca esses desenhos na rede, na internet, vamos chamar assim. Eu fazia as atividades na parte da manhã. Aí durante o dia eu não tinha muita coisa para fazer. Eu disse, vou jogar na internet para ver o que dá. Joguei, fui dormir. E quando eu acordei, estava lá a Fofa do Belém, Andréia Orff. Foi o primeiro desenho, já assim, bombando. Você sai por aí anotando frases e você acha que essas frases fazem sucesso porque elas trazem verdade? Eu acho que elas fazem sucesso porque é tipo um espelho, assim, o cara bate e ele diz, esse demônio é meu que meu. E todo mundo acaba se identificando. Eu acho que é mais isso aí, meio que, como a vida é meio louca, todo mundo se identifica com essa doideira. Muita gente não tem coragem de falar. Eu acho que ele se identifica por conta disso, assim. Quando você vai fazer os desenhos e as artes, você demora muito para achar que está pronto? Ou é uma coisa que sai rapidinho? Sai rapidinho, eu tenho até que eu chego para algum conhecido amigo, minha mãe, e eu falo, olha, eu sou frasa que é um escritor muito importante, alemão e vento. Aí se isso é que é bom, eu digo, é realmente é bom. O livro sai em 2023. E o que vai ter no livro? O livro vai ter muita coisa interessante, muitas tirinhas novas, muita coisa que a galera vai gostar. Eu acho que muita gente vai se identificar, vai ser muito bom. Vai ser tipo uma retrospectiva de 2020 a 2022. Quase isso. As melhores tirinhas, eu acho, vão estar lá, provavelmente. Com certeza, vou. Tem mais conteúdo sobre esse assunto nas nossas redes sociais. O Metrópolis volta amanhã. Um beijo, tchau! Não acabou, não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!